Música 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 Fale molekadinha tudo beleza Aqui é o seu Manuel Ba e vamos comigo Pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago pra vocês o vídeo que nós falamos Mais uma vez sobre PS 2020 E também da LC 4.0 Aqui do canal velho, então fica de olho Que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito essas informações Que são sim oficiais As primeiras novidades oficiais em relação A essa atualização Pessoal que já tem até data confirmada Então fica até o final do vídeo que vai ser bem Rapidinho, vai ser só informação De muito alto nível, então já deixa o seu like Também se inscreve aqui no canal pra não perder Mais nenhum vídeo de tudo que eu tenho Pra trazer pra vocês em relação ao PS 2020, PS 2021 e também até Sobre o FIFA, então se você quer ficar por dentro De tudo que sai, se inscreve aí abaixo E também ativa o sininho E vamos lá mano, vamos sem perder tempo Hoje eu trago informações exclusivas sobre A DLC 4.0 do PS Se você me seguisse lá no meu Instagram Ou lá no meu Facebook pessoal Você já saberia de todas essas novidades Então é importante você ir lá E me seguir agora Tá aqui aparecendo na tela e também Primeiro link na descrição, todas as minhas redes sociais Vai lá e me segue que é de extrema importância E o que nós temos pra hoje pessoal? Sim, a Konami liberou as primeiras informações oficiais Em relação à DLC 4.0 E eu começaria a trazer vídeos agora sim Preciso sobre de tudo que virá nessa atualização Primeiramente vamos falar a data Quando ela deve estar chegando pessoal Para nós, lembrando que Todos que tem o PS 2020 Qualquer plataforma estará apto a receber Será uma atualização gratuita para os leigos Que ainda não sabem como é que funciona E ela chegará no dia 13 de fevereiro Para todos nós Hoje é dia 13 Então faltam exatos 10 dias Na quinta-feira da próxima semana Ela estará sendo disponibilizada Isso foi confirmado pela própria Konami Através do novo modo do MyClub Que eles liberaram Sobre o clássico de Milão Envolvendo a Inter de Milão E também sobre o Milão Que eu irei falar um pouquinho mais sobre eles daqui a pouco Mas beleza, anota aí na sua agenda Dia 13 de fevereiro confirmado dessa vez Eu trouxe duas datas Dia 6 e dia 13 no caso né pessoal Que seria entre essas duas datas Que a DLC sairia Acabou por ser no dia 13 né pessoal Então fica de olho que dia 13 de fevereiro A DLC 4.0 estará chegando E também pessoal Informação confirmada Que infelizmente é muito decepcionante Que vemos que desde quando o PES lançou Nós estamos recebendo muitos estádios Em suas atualizações Eu arrisco dizer pra vocês Que não tivemos quase nenhum estádio Através das atualizações O jogo veio Trouxe um bom número de estádios Porém Por data pack Não estamos recebendo quase nenhum E sim pessoal Infelizmente a informação que eu tenho pra vocês Em relação ao estádio Não é boa O que que vai acontecer mano Elba Simplesmente a DLC 4.0 Não incluirá nenhum novo estádio no game Como assim? Sim pessoal É de se estranhar Porque já temos alguns estádios confirmados Como o estádio do Zenit Em Petersburgo Também temos o Wembley Stadium Até a Ilha do Retiro E também o estádio do Mallorca Que já está confirmado Chegar no PES Só que infelizmente Tivemos a confirmação De que não teremos nenhum estádio Nenhum novo estádio Chegará na DLC 4.0 O porquê disso Eu não sei Sinceramente Espero que nas próximas semanas Tenhamos informações Mais agradáveis Em relação ao estádio Quem sabe Tenhamos uma reviravolta E algum novo estádio Talvez apareça E esteja pintando na DLC 4.0 Coisa que eu acho difícil de acontecer Mas como sempre A esperança é a última Que morre E pessoal Vamos falar um pouquinho Sobre faces Agora também tivemos A confirmação De que as faces Que nós receberemos Na 4.0 Não serão muitas faces Era um número parecido Com o que veio na 3.0 Não teremos Muitas, muitas faces Como nós pensávamos Eu pensei Que viriam Um bom número de faces Que jogadores Que disputarão a Eurocopa Mas eu acho Que eles deixarão mesmo Para incluir todas essas faces Na DLC 5.0 Que será a DLC da Eurocopa Então a 4.0 Não virão muitas faces Eu acho que virão Algumas do Brasilão também Uma ou duas No máximo Eu diria para vocês E a maioria das faces Realmente europeias Né pessoal Então deve ser Basear a isso Devemos receber 30 a 40 faces Isso no máximo Ok pessoal Então vamos Aguardar para ver o que acontece Eu acho que a 3.0 Incluiu cerca de 20 E poucas novas faces E isso eu falo Faces novas Que não tínhamos até então No game E faces que foram refeitas Então podemos esperar No número próximo disso Na 4.0 E vamos continuar A falar sobre face Pessoal Algo que eu achei bem legal Bem interessante Que é uma pergunta Que eu recebo muito Nesses últimos dias É pessoas perguntando Sobre a face do Ibrahimovic Sim Porque o Ibrahimovic Foi incluído no jogo Ele até então Não estava presente do PES Desde o PES 2015 Se não me engano 2016 Desde quando ele se Transferiu para o LA Galaxy Ele foi retirado do game E desde então Não apareceu mais Por motivos óbvios É claro A Konami não tem A licença da MLS Então não teria como O Ibrahimovic aparecer no game Porém agora Ele voltou para o Milan Que é uma equipe parceira Da Konami E logo após Ele foi reintroduzido No game né pessoal Só que algo que foi De se estranhar É que o Ibrahimovic Está lá no game Só que está com Uma face genérica Pessoal Está com uma face genérica Então muitas pessoas Estão me perguntando Porque já faz algumas semanas Que ele foi incluído E até então Está com a mesma face genérica Então muitas pessoas Estão me perguntando O que irá acontecer Com o Ibrahimovic Se ele continuará Com a face genérica Ou se receberá Uma nova face Quem sabe né pessoal Porque agora Que é Jogue um parceiro Quem sabe Poderia ser feita Uma nova face para ele Eu tinha falado para vocês Que a face dele viria Na DLC 4.0 E tivemos a confirmação Hoje pessoal Porque como eu falei Para vocês lá no começo Do vídeo Eles lançaram sim Um derby match né pessoal Um modo onde teremos Muitos jogadores em destaque Relacionado ao clássico de Milão Teremos muitos jogadores Da Inter de Milão E também do Milan Como destaques Para vocês rodarem No MyClub né pessoal Como sempre costuma Acontecer E nesse trailer de anúncio Eles sim mostraram A nova face do Ibrahimovic Pessoal E vocês estão vendo Na tela que não é nem Tão nova assim É simplesmente A mesma face Que estava anteriormente E ela só será Retornada ao game Não tem nada de reclamar Porque realmente É uma face de muita qualidade Que será reintroduzida Já na DLC 4.0 Isso nós tivemos A confirmação Após o trailer Ser encerrado Ao lado da data Em que eles confirmaram Também confirmaram sim Que a nova face Do Ibrahimovic Estará chegando também Junto a essa atualização Então isso tudo É bem interessante né pessoal Agora sim Tivemos a confirmação Oficial de que a face Do Zlatan Ibrahimovic Que já aparece no trailer Estará sim retornando Ao game Finalmente né pessoal E também sobre faces Pessoal fiquem tranquilos Porque como a DLC Sairá na semana que vem Eles sempre costumam Esperar a semana Da atualização Para liberar As primeiras faces oficiais Então vamos ver Se as faces mais pedidas Pela comunidade Chegarão né pessoal Eu acredito que teremos Duas novas faces brasileiras Como eu falei pra vocês Então devemos ter faces Muito pedidas Então vamos esperar Pra ver quem eles Darão atenção Por incluir a face Não só as faces brasileiras Mas também de outros jogadores Espalhados pelo mundo Devem receber novas faces Bem bacanas Então vamos esperar Pra ver quais jogadores Que receberão Uma atualização Em seu visual Então caso você queira ver Não esqueça de deixar o seu like Também de se inscrever Aqui abaixo Porque eu irei trazer Tudo sobre Essa atualização Que sairá em breve Mano Essa atualização Sairá semana que vem E eu irei trazer vídeos Quase diários Cobrindo vocês De tudo que virá Dentro dela Então é de extrema importância Você estar inscrito No canal Exatamente por isso E algo que eu quero trazer Pra vocês pessoal Que eu achei interessante Porém eu pude fazer Algumas pesquisas E talvez não tenha Muito fundamento É que sim pessoal Ao ser divulgado Lá pelo Rodrigo Oliveira Que é sim Um jornalista Ele falou sim Que no estádio nacional Onde em estantes Ocorrerá o jogo Universidade de Chile Versus o Curicó Aqui será também O jogo da Laú Contra a Inter Na terça-feira Dia 4 de fevereiro Ou seja Amanhã Pela Libertadores Agora na Gaúcha E tal Algo que chamou a atenção De algumas pessoas Que eles começaram A me enviar É que nas placas De publicidade Do estádio Estava assim presente O logo da Konami E como vocês bem Se recordam Aconteceu a mesma coisa Com a equipe do Grêmio Primeiro nós localizamos O logo da Konami Lá presente Eles tinham confirmado Que teríamos um novo estádio De um campeão Da Libertadores brasileiro Né pessoal E isso já realmente Deixou bem claro Que seria o Grêmio Então talvez Isso seria algum indício De que o estádio nacional Estaria chegando ao Grêmio Ou estaria retornando Para ser mais preciso Eu não sei pessoal Então teremos que ver Pelo que eu pesquisei Não tem muito fundamento Isso Então só se basta mesmo A um rumor Né pessoal Então vamos esperar Para ver Se esse rumor Realmente se confirma Ou só fica mesmo No boato E nada realmente acontece Eu vou ficando por aqui Pessoal Lembrando que se você Quer mais informações Sobre a DLC 4.0 Que sai semana que vem Aqui para nós Daqui a 10 dias Não esqueça de se inscrever No canal Não só sobre a DLC 4.0 Mas também sobre o FIFA E o PES 2021 Eu irei trazer tudo na hora Então se inscreve aqui abaixo Me siga lá no meu Instagram Também que lá Estou sempre interagindo Com vocês E adiantando Bem mais as informações Do que aqui no canal Então se você quer saber Tudo na hora exata Mano Vai lá e me segue No meu Instagram Também lá no meu Facebook Bom pessoal Por um praquê Deixe seu like Se inscreve no canal Até a próxima Falou Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma